Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, né? Trazendo aqui o segundo vídeo de 2022 pra vocês. Vai ser uma costela, né? O vídeo que eu vou fazer hoje. Vou fazer essa costela aqui, ó. Quero mandar um beijão pra todos vocês que fazem parte do meu canal, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu vou utilizar pimenta, cebola, orégano verde e batatas, tomate e coentro. Vou colocar também alho, açafrão, tempero baiano. Tudo é a gosto, tá gente? Que é um extrato de tomate vinagre, óleo, um pouco de colorau, páprica, aqui ó, páprica, salsa desidratada e sal. Vamos, vamos pra o vídeo. Antes de começar aqui, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal que se inscreva, tá gente? E você que já é inscrito, sempre que assistir meus vídeos, deixe seu like, tá bom? Assim você tá ajudando o meu canal a crescer cada vez mais, tá? Vamos lá. Gente, eu vou dar uma limpada aqui na carne. Olha como tá essa parte aqui bem gorda, né? Vocês estão vendo aí? Vou tirar essas gordurinhas aqui, pra quando cozinhar não ficar muito gorda. Se bem que uma costelazinha gorda é até bom, né? Mas eu vou tirar aqui essa parte, pra não ficar muito gorda. Olha isso. Olha isso. Tirar aqui essa parte, ó. Esse pedaço também, tá aqui esse pedaço roxo aqui. Não vou querer. Não vou querer. Vamos lá. Pronto, gente. Já tirei as partes que eu não quero. Agora eu vou dar uns cortes aqui, ó. Vai ser assim. Tá vendo? Carne bonita. Pronto, gente. Já cortei toda a carne. Agora eu vou temperar e mostrar pra vocês aqui. Olha que bonita essa costela. Pronto, gente. Vou colocar aqui nessa vasilha, ó. E vou temperar. Vou começar aqui com os temperos secos. Tá, a salsa. A safrão. Um pouco de colorau. Tempero baiano. Gente, um pouco de sal. O sal é a gosto, tá? Essa quantidade aqui, porque tem bastante carne. Aqui um pouco de óleo. Aqui um pouco de azeite. Não, de vinagre. Tá? Aqui o extrato de tomate. O cheiro já tá muito bom, viu, gente? O cheiro aqui tá excelente. Dá uma misturada. Olha que bonita. Olha isso. Gente, essa carne eu vou colocar na panela de pressão. Por meia hora, tá? Aí agora vamos pra os temperos verdes. Que são... Orégano verde. É em folha mesmo, viu, gente? Aqui, ó. Deixa eu tirar o contrário. Pronto. Orégano. A cebola. Poxa, ainda ficou um pedaço. Olha isso. Olha isso. Gente, ó. Colocar essa cebolinha aqui, que é um cheiro muito bom. Colocar... Esse pedaço do tomate. Lembrando que essa carne, ela vai pra pressão sem água, tá, gente? Ela vai ser cozida. Só com a água dela e dos legumes, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouco de coentro. Esse coentro estava na medida. Estava bem verdinho. Ele não precisa ser totalmente picado, não, tá? Porque ali vai pra pressão. Tá, um pedacinho de nada, de cheiro verde. Essa pimenta lixeira. Muito pequena. Junto com o alho. Não... E aí Não... E aí Não... E aí E aí Vou dar uma misturada aqui. Deixa eu misturar com a mão. Pra pegar bem o tempero, tá, gente? Olha que carne bonita. O cheiro, você não faz ideia. Tá muito cheirosa, gente, muito cheirosa. Pronto. Olha isso. Agora eu vou levar pra refogar em fogo baixo, tá bom? E vou mostrando pra vocês aqui o passo a passo, até já. Gente, ó, já tá refogando, tá vendo? Lembrando que eu não coloco água, tá, gente? Ó, já tá juntando bastante molho aqui. Como vocês estão vendo aí, ó. Vou dar uma mexidinha melhor aqui. Ela vai ficar aqui, vou deixar refogar mais uns 5 minutos e vou colocar na pressão. Gente, ó, eu não coloquei água aqui, feito isso a você, né? Agora eu vou colocar na pressão por meia hora e mostro pra vocês o resultado, tá bom? Até já. Oi, gente, o resultado da carne foi esse. Olha que bonita essa carne. Eu vou colocando aqui no... Nessa tigelinha pra mostrar a vocês como foi que ficou, tá? Olha, eu não coloquei molho, quer dizer, água. Como eu disse a vocês que eu não ia colocar. Mas veja quanto molho ficou nessa carne. Vou colocar aqui pra vocês verem mais ou menos como ficou. Ela passou de 30 a 40 minutos na pressão, tá, gente? Foi só na panela normal, não. Foi na pressão. Olha esse molho. Agora, olha as batatas. Eu deixei pra colocar as batatas depois, né? Pronto, coloquei essas três batatas. O pessoal daqui gosta. E é isso. Agora deixa eu mostrar a consistência dessa batata. Olha, ela não tá mole de se desmanchar, mas também não tá dura. Tá vendo? E a carne também, ó. Tá uma espessura boa aqui. Não tá muito mole nem tá dura. Tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal. Deixem seu like. Compartilhem meus vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.